Estou de volta. E aí, como é que vocês estão? Beleza, meus queridos monstros e monstras desse meu Brasilzão? Vamos nessa, que hoje tem mais um react da turminha do Enigma, junto agora com a Mystery, fechou? Vamos nessa. Isso se chama Lua Superior 6. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Bonilha, sou especialista em distorção vocal e técnicas vocais. Tem curso de drive grátis aqui embaixo, só você clicar, grátis, aqui embaixo, só você que está clicando. Segue lá no Instagram, segue no Twitch também, vou começar a fazer as lives aí em breve novamente, fechou? Então vamos nessa, sem mais delongas, porque aqui o lema é sem enrolação. Vamos lá. Já gostei do riff de guitarra. Gostei muito. Beleza, temos aqui a Mystery. Já começando no vocal, né? Mais uma vez, harmonias vocais acontecendo, né? Várias dobrinhas de voz. Bem característico aí do style, que agora o que eu vi é bem característico do estilo de vocês mesmo. Isso aí. Sabem que a cortesão é um demônio. Já entendi. Que a cortesão é um demônio. Mais uma vez, essas vozinhas, né? É um... É um demônio. Que a... Não é um demônio. Aí a outra tá... Que a... Não é um demônio. Né? Junto, né? Certo? Beleza. Acredito que é ela fazendo já mesmo, né? E sete rachiras, talvez isso seja um dom O próximo será esse pilar do sol As causas dos desaparecimentos Só eu não percebeu Como você é feio O poder que é meu Rapidamente vê Veja a cidade destroçada Se você se tira, me afasta É certo que morrer Não vai cortar minha cabeça Veja garoto que você fez Você só consegue me irritar Então, irmão, agora é minha Vamos lá. Eu gosto muito desse lance Que eles acabam fazendo Que é o seguinte Primeiro vocês percebem que tem Uma apresentação de uma personagem Né? E aí ela chama o outro personagem Isso é muito bem pensado Na composição deles E eu vi que ele é É bem uma fórmula, digamos assim Né? Você vê que tem a introdução O meio E provavelmente vai ter o fim Né? Então você sente que é É tudo bem pensadinho Agora O outro personagem vai dar a resposta Que aí entra o Enigma Representando esse personagem Né? Você vê que eles fazem uma parada Muito interpretativa Muito foda Eu gostaria que a Mystery desse uns Uns berrão, cara Eu acharia muito foda Ela dando uns berrão Alguma coisa assim Sabe? Fazendo uma distorção vocal Alguma coisa Mas não que não Não esteja bom Está bom sim Mas eu acho que É uma dica Pra ela surpreender o público Né? Eu acho que chega num ponto Que você vai trazendo Os elementos que você já sabe Chega uma hora que Fica muito previsível Né? E eu acho que seria muito da hora Ela fazendo distorção vocal Num muto som Ou fazendo algo diferente Né? Eu acho que daria um Um quê a mais, né? Mas Está muito bom Está muito bom Está muito bom Continuando Vamos nessa Ah, legal, legal, legal A Enigma já chegou Mandando uns berrão dele, né? Deixa eu ver aqui O que ele faz Ele mandou um Um power quick voice, mano Mano É E eles estão fazendo Harmonias vocais Aqui também Mais uma vez, né? E ela está fazendo E ele Sou Quando junta Fica esse efeito Da hora pra caramba E o legal Que, lógico Eles têm Timbs de vozes Diferentes Então Fica mais evidente Ainda, né? Essa sensação Assim E Mais ao mesmo tempo Casando as duas vozes Está ligado? Fica uma parada Muito Muito foda Muito foda Rua superior Rua superior Rua superior Rua superior Você é talentoso Você é talentoso, né? É tão generoso, né? Né... Essa voz aqui A gente chama de fry É quando a gente faz Aquela voz de preguiça, né? Não, 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 não Ele joga uns grow Meio agudo Aqui, né? Tá ligado? Legal, legal, legal É como se fosse uma resposta Do próprio rolê, né? Olha só, rapaz Esse enigma Fazendo yell também Tá ligado? Yell, yell Ah, aliás Essa voz Ah Yeah Ah Essa voz de sofrimento Assim, né? Ah Tá ligado? Cara, que legal Eu gostei muito da voz da Mystery, velho Muito, muito, muito da hora, mano Muito da hora mesmo Eu só pensei em não pagar Pra ter a TV Eu vou começar Lá que eu vou estar no bolso No nosso caminho E tentar nos impedir Sem o mesmo Descer essa fuda Eu sinto menos que o Pilar O seu celular Nosso nível se eleva Muito do poder nessa batalha Tem quem o seu som Não vai te salvar dessa Nosso mais um Dividido em dois Nenhum caçado pode nos parar O que vocês Tres irão fazer Agora que matamos o seu Pilar O que fizeram a nós Que vamos devolver Despera a lua no céu É melhor sentimento Porque eu sou Cara, é Uma outra parada também Que dá pra ver Que a Mystery Ela tem bastante noção Lógico Vocal E também ela trabalha Com essa brincadeira Que o Enigma faz Sou Sou De abrir espaço Pra não ficar aquela coisa estridente Sou Ardido, sabe? Sou E isso é muito importante Principalmente Para as meninas Porque Tem que tomar cuidado Para não soar muito estridente E a Mystery Ela regula muito bem A voz dela Digamos assim, né? Então ela deixa Com bastante espaço Também Ela acompanha O Enigma Nessa vibe E o louco Que o Enigma Acompanha os agudos dela Isso é muito insano Com Belting Com Belting, né? Belting acaba trazendo Essa mobilidade De você conseguir fazer Notas agudas Sem sofrer Sou Ó, tô sofrendo aqui Não tô Tô de boas Tô suave na nave Tranquilo Né? Então basicamente isso Tchau Nascido 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 Melting o arrependimento Sua criação Vai pro lado da luz Enquanto eu vou Pra escuridão Como eu me esqueci Que parte envolvente, né, cara? Que parte envolvente, cara? Que parte pensada isso, véi Que parte pensada Mais uma vez Aquele lance Retomando aquela parada Que eu falei Vocês viram que A música no meio Ela teve um clímax Ela entrou A história entrou No clímax ali E ele desceu A dinâmica junto E agora tá subindo Né? As conclusões Do cara tá vindo E a música Tá subindo junto Caraca Odei minha irmã A gente se odeia Mas Porra A gente só tem um ao outro Me lembrei do passado Nossa, o passado Tá ligado? Aí fica Cozinha Aí ele um pouco Começa a subir junto No clímax Sabe? Aí entra Na história Nessa questão Do 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 A força Dele ser A irmã Quando ela nasceu Tals, né Então meio que O drama Vem junto Com a música Né? Muito foda Eu acho que agora Vai dar o estouro final Que é o Estouro final Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que eu prometi Que nós ficaríamos juntos Até o fim Eu sempre te protegi Se eu não fosse o seu irmão A sua vida seria diferente Mas eu sempre te protegi Vou cumprir minha promessa E juntos nós estaremos Para todos sempre Meu amigo Muito bem feito Muito bem feito Muito bem feito Né? No meu curso Eu tenho Esse lado de composição Também, né? Além de eu ensinar As técnicas vocais Eu também trabalho Essa questão de composição Que é isso que vocês Acabaram de ver agora Não adianta a gente ter Distorção vocal Várias outras coisas Sendo que a gente Não consegue aplicar E dar emoção Né? Que é isso que acabou De acontecer Né? Tem uma divisão Muito bem feita De vozes Você vê que tem Uma apresentação De personagens E depois A música Ela segue uma dinâmica Com o começo Meio E fim Da história Né? E Com sentimentos E sensações E a voz De ambos os dois É Seguem essa linha Né? Na hora que a coisa Tá tensa Notas agudas Sabe? É... Gritos Né? Sofrimento Sofrência Na hora que a coisa Tá mais abrangente Na hora que o personagem Ele tá pensando Colocando a cabeça Na consciência Pô, já foi lá embaixo Né? Aí a pessoa fica Opa O que que tá acontecendo? Sabe? A pessoa presta atenção Então Tem muito essa sacada Muito foda Muito foda Muito foda Mais uma vez Muito foda Né? Mais uma vez Dá pra ver que eles são Muito Bons músicos Né? E eu acho que essa própria noção De a gente ver anime A... Dá essa 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 ideia pra gente De De storytelling O que que é storytelling? É como você conta a história Né? Storytelling é você contar a história E eles contam a história Na música Em si, né? Então, tipo A partir do momento que você Assiste um anime Aí, cara Você tá aprendendo Como é que Ah... Você... Você... Você vai desenvolver uma história Quando você for fazer uma Quando você for se inspirar Pra fazer um som Alguma coisa assim Né? Aí Vem a música Você vai lá Encaixa Notas Melodias Enfim Depois você vem Com a emoção da letra Com a divisão Da parada Então tem tudo um encaixe Pra cada coisa que você faz Cara, você tem que ter um objetivo Né? Que é o que eu falo no curso Então, mano Mais uma vez Palmas Pra esses Dois excelentes músicos Mystery e Enigma Muito bom Curtiu, véi? Comenta, compartilha Troca uma ideia aqui embaixo Galera tá chegando aí Galera geek Sejam bem-vindos aí Pô, sonzeira Muita influência De Linkin Park Aí, né? Ah... Hollywood Undead Também É uma banda Que eu escuto Que tem bem Essa onda aí Ah... Os metais Atuais Assim, os Heavy Metal Atual Aí, Bad Owens Lançou um álbum Que tá muito essa cara Também Né? Tem um pouquinho Dessa Desse lance Eletrônico Guitarra Essa coisa é pra todos Berrão também Então Tem toda essa cara aí Ah... Curtiu, mano? Quer aprender distorção vocal? De graça Dá uma olhadinha aqui embaixo Que tem, viu? Se precisar do meu curso Meu curso é totalmente focado Na pessoa Não é qualquer curso aí Que a pessoa compra Depois ela deixa de canto Não, mano Eu vou lá Mentorar você Pegando no seu pé Falar, mano Você quer fazer isso? Você vai fazer isso Então essa que é a sacada Fechou? É nóis, manos Até mais Beijo Fui Tchau Tchau Tchau